É comum que estudiosos comparem e contrastem Leí é o profeta mais famoso de Jerusalém em sua época, Jeremias. Mas Leí tem muito em comum com seus profetas contemporâneos, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Abacuque. Estudos das palavras e frases usadas no chamado e visões destes profetas revelam semelhanças que vão além da mensagem sobre a destruição iminente de Jerusalém. Assim como Leí, os profetas Abacuque e Daniel também tiveram visões fisicamente exaustivas. Daniel teve visões em sonhos deitado em sua cama. Assim como Leí, Ezequiel viu os céus se abrirem e o Senhor sentado em seu trono acompanhado de anjos. Assim como Leí, Daniel viu os seres glorificados brilhando como as estrelas. E assim como Leí, foram mostrados livros a Ezequiel e Daniel sobre eventos futuros. Por fim, após receberem suas visões, muitos destes profetas experimentaram grande alegria e o desejo de louvar a Deus por sua misericórdia e obras maravilhosas. Esse extenso padrão de semelhanças mostra que Leí foi um verdadeiro profeta, no sentido completo e pleno da palavra. O registro de suas visões no livro de Mormo se adequa ao estilo multifacetado que podemos reconhecer por meio de uma leitura atenta dos muitas vezes esquecidos, livros de Ezequiel, Daniel, Abacuque e outros profetas do Velho Testamento. E agora você sabe o porquê.